Saudade Fogão, saudade Fogão, só um precipício de alegria ali é o teu coração, saudade Fogão, saudade Fogão. Equipes que vão disputar a próxima partida. Botafogo de Guaianazes e Arco Futimau Flutu. Essa espetacular saudação é de Piro Show, espetáculos pirotécnicos. Botafogo de Guaianazes e Arco Futimau Flutu, os donos do espetáculo desta manhã. Com o alemão que vai bater. É gol! Colasso de alemão! Explode, povão! Colasso de alemão! Bom, os terrões da Vars é um quadro que surgiu, na verdade, por conta de campos engraçados na cidade de São Paulo. Então tem um editor lá da Gazeta que sugeriu essa pauta de campo que é torto, que tinha um campo que tem uma árvore no meio. Então a gente começou a ir atrás desses campos. E naturalmente o futebol de Vars veio no embalo dessa onda. E a partir do momento que a gente começou a trabalhar nesse tema, a Vars entrou muito forte e dominou o quadro. Então a ideia de terrões da Vars, de abordar exclusivamente os campos, acabou se expandindo demais. E foi para o lado do futebol de Vars, que é encantador. A gente descobriu N coisas, abordou diversos temas históricos da Vars. E os terrões acabou sendo um pretexto legal para falar da Vars, do futebol de Vars. Eu conheci o futebol de Vars, cara, foi na faculdade, cara. O futebol de Vars mesmo eu conheci na faculdade. A gente ia fazer um trabalho de TCC, em 2007, né, que foi quando eu me formei. E aí ia ser um trabalho lá em Paraisópolis, onde eu trabalhava. Ia ser um trabalho sobre cultura, não ia ser sobre futebol. Só que toda vez que a gente se reunia, cara, toda vez que a gente se reunia, a gente falava de futebol. Então a gente atrapalhava a nossa reunião para falar de futebol. Até que a gente se rendeu e decidimos falar de futebol. E foi um amigo meu, o Renato Rogenski, que deu a ideia de falar de Vars. Numa época, quando eu estava no segundo ano de jornalismo, eu fui convidado para participar de um jornal de bairro. Eu pensando, né, pelo Paulo Torelli, eu pensando assim, pô, vou chegar lá, vou exercer, né, o jornalismo que eu estou aprendendo. Só que chegando lá, o jornal nem estava pronto ainda. Era o começo do começo, entendeu? Era um projeto. Como era uma coisa voltada para o bairro, na parte de esportes eu pensei em cobrir os times da região. E foi assim que começou. Eu comecei indo em amistosos de veteranos, entendeu? As coisas eram muito loucas. Só não cobri camisa sem camisa. Mas comecei a ir no... Tipo, o primeiro jogo que eu cobri da Vars, eu lembro até hoje, foi Branca Pura e Dragões, veteranos. Eu sempre joguei futebol. Aí apareceu a oportunidade no Jornal É Nosso, comunitário lá na Rua 12, no Doroteia. Através do Paulo Toledo e do Marcelo, né, me convidaram. Como que eu já conheci o campo que eu joguei, eu tinha muitas amizades, e eu não manjava nada de escrever. O Marcelo, que pegava ali e me falava, ó, vai por aqui, vai por aqui. Eu comecei a gostar e não parei mais. É, eu comecei dez dias depois eu ter terminado a faculdade de jornalismo. Daí então, o Marcelo, que é companheiro do Futebol da Quebrada, me convidou para trabalhar para o Jornal É Nosso, né? Aí a gente começou na Várzea, na Copa Kaiser. Fizemos várias reportagens, trabalhamos durante dois anos. Aí daí, o Jornal É Nosso não teve continuidade. Aí daí então que a gente começou no Futebol da Quebrada. E estamos juntos há quatro anos. Graças a Deus, com muito sucesso para o Futebol Várzea. A Várzea, eu sempre acompanhei a Várzea, mas como torcedor, joguei uma bolinha também, né? Os caras pensam que é mentira, mas joguei uma bolinha também, né? Encerrei a carreira rápido porque, aliás, encerraram comigo antes, né? Os caras falaram, melhor você ficar na arquibancada aí. Eu ia jogar bola, eu mandava eu fazer samba. Eu ia fazer samba, eu mandava eu jogar bola. Aí eu parei de fazer os dois. A principal dificuldade, no começo, foi me encaixar no sistema da Várzea, porque quando você aprende o jornalismo, você pensa que é aquele padrão. E na Várzea é totalmente diferente. Você não pode, de repente, criticar um cara mais fortemente. Ou um time tomou, por exemplo, eu tenho o caso que um time ganhou de 10 a 1. Era a Páscoa. Qual foi a manchete? Chocolate. Os caras me convidaram, os caras queriam me pegar. Aí eu tive que me adaptar. E a maior dificuldade foi essa mesmo, de se adaptar a novas realidades, de não poder falar, criticar muito. E a questão financeira também, porque era mais texto, né? Aí eu comecei a tirar fotos. Aí essa questão de se deslocar para a cidade inteira, de perder o domingo, as maiores dificuldades eram essas mesmo. A maior é a locomoção, né? Tem campo muito longe. Eu dependo do transporte público, né? Então, às vezes, para ir para a Zona Leste mesmo, no mês passado eu gastei foi três horas, pô. Três horas para chegar lá no campo da Vila Formosa, lá. Essa daí é o pior, desgasta. É difícil isso aí. É difícil isso aí. É difícil isso aí. Eu estou com quatro anos de futebol de Vásia e mais dois anos do Jornal É Nosso. Ao todo, seis anos que eu faço reportagem. E me faz falta uma câmera profissional. A minha não é profissional, Lucas. E faz milagre essa câmera. A dificuldade ali é difícil, né? Você está sozinho ali para você marcar. É difícil num contexto geral, né? Para você pegar a informação dos times, você está sozinho. É difícil para você estar entrevistando o pessoal dos dois times. É difícil para você estar acompanhando todos os lances do jogo, sendo que você estando sozinho ali e com o material amador, né? Se você está com um negócio mais profissional e com pelo menos mais um ou dois anos na sua equipe, o negócio dá uma facilitada e ajuda bastante a gente, né? Que nem no profissional, você já pega tudo mastigado ali. A gente não. A gente tem que correr atrás, a gente tem que ter o material. A gente nunca tem isso, né? Teoricamente, a cobertura da varza é muito mais difícil, justamente pela falta de material. Mas na prática, é muito mais, muito mais fácil, justamente pelo calor humano. Você, às vezes, com uma ligação, acaba descobrindo muito mais do que você precisa. Você chega num lugar, o nível de abordagem é outro em relação ao futebol profissional, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que na teoria é difícil chegar a materiais, talvez por uma falta de organização de alguns registros, apesar de já terem muitos sites organizados e com um bom material do futebol de varza, na prática, também tem esse lado humano. A proximidade com o entrevistado é muito mais fácil e, naturalmente, a gente acaba se preparando. Às vezes, é muito na hora também, né? Vai conhecendo o cara, vai aprendendo um pouco sobre o time na hora e as coisas acontecem de uma forma humana e o resultado, na minha opinião, tende a ser, inclusive, melhor do que uma cobertura que é mais engessada, bloqueada por assessoria e tudo mais que a gente conhece já do futebol profissional. Quando a gente fala de dificuldade, eu penso que eu tive muita sorte. Acho que essa é a palavra. Porque quando eu comecei a entrar na varza para filmar e fotografar, eu estava bem acompanhado, né? Esse meu amigo conhecia todo mundo, então a gente tinha porta aberta e tudo que é campo. A maior dificuldade que eu tenho, Lucas, para ser sincero, falta um portuguesinho ainda, né? Porque a gente que vem do Nordeste sempre morde uma letrinha, né? Uma palavrinha. Mas eu estou superando tudo isso, né? Estou fazendo alguns cursinhos de português e estou superando essa dificuldade. Eu não terminei, né? Falta aí... Muita gente já pegou no meu pé para terminar o estudo. Não foi uma nem duas pessoas. Muita gente. É que eu falo, às vezes você que estudou, que você já tem a faculdade formada ali, não viveu dentro do campo, né? Então você não sabe mais ou menos o atalho ali. E a gente que jogou, a gente já sabe. Agora, no texto que eu acabei de fazer, ó. Foi da Copa da Macaca. Filho da Terra, golei a 9 a 1. Goleada histórica. E pareceu história. Eu publiquei. Aí o Pio... Eduardo, está errado. Tem que colocar... É histórica, não é história. Eu falei, putz, já era. Coloquei. Então... Muitas coisas. É o Pio. É o Marcelo. É o pessoal que dá uma olhada e fala, ó, está errado ali. A gente tenta acertar. Mas é difícil. O cara pensa, pô, o cara é jornalista de Weiser. A própria palavra Weiser, ela... Né? Nós usamos mais como romantismo, né? Como uma coisa mais... Não é uma coisa pejorativa, né? Mas o cara não dá valor. Fala assim, pô, o cara está aqui no sol. Às vezes o cara está ganhando nada. E... Está escrevendo, está tirando foto, está ganhando o quê? Está pagando o pau, entendeu? E não é isso, cara. A gente está fazendo o nosso trabalho ali. Na verdade, a intenção de muitos jornalistas da Weiser, da empresa Weiser, é engrandecer a Weiser. Aproximar ela um pouco desse mundo profissional. De ficha técnica, de análise de jogo, de como foi o gol, de entrevistar o cara, de saber a opinião do cara. É isso que a gente procura, entendeu? De se aproximar disso. Já que todo jogador da Weiser, no fundo, no fundo, ele se espelha num grande. Ou pensa assim, que eu, pô, eu já estou num estádio grande. Da mesma forma, a gente que está cobrindo ali, a gente cobre com seriedade, entendeu? Da mesma forma, como se fosse um profissional ou um amador, entendeu? É isso. E o principal, né? Que a valorização é zero, né? Então, essa é uma questão difícil da questão financeira na Weiser, porque a gente sabe que os times, muitas vezes, eles pagam 400 reais para um jogador ficar no banco e, às vezes, vai pedir uma ajuda de custo. Eles não dão. Eles choram e tal. Mas eu acho que a solução seria financeira mesmo de ajudar os times, os organizadores das Copas se juntarem com a imprensa varziana, no caso, e fazer uma reunião, um simpósio, alguma coisa, para ver os nossos gastos que a gente tem, né, cara? Porque não é fácil largar o domingão e ir para o outro lado da cidade e gastar, às vezes, gasolina, condução e comer alguma coisa e você gasta dinheiro, né, cara? Você consegue manter isso durante dois anos por paixão, mas você ficar cinco anos nessa pegada, eu acho difícil. Acho que tem que haver uma mudança de mentalidade, de profissionalismo, já que os jogadores ganham, todo mundo está ganhando, porque a gente também não pode ganhar um pouquinho. Ninguém quer ficar rico com a Weiser, não é isso? A gente só quer o justo para todo mundo, entendeu? E as dificuldades, cara, acho que as dificuldades que a gente, porque, infelizmente, né, o pessoal fala que é o charme da Varza, mas poderia melhorar um pouquinho o horário de jogo, né, atraso de jogo, às vezes, se você sair para cobrir um jogo na Varza, não marca nada com a família, com os amigos, você sabe que você não vai chegar no horário. Então, uma das mais dificuldades são os horários, né, e acho que um pouco de incentivo para a rapaziada, para o pessoal que está lá correndo, passando o dia ali, às vezes, a gente está o dia todo. Já, né, cara, já você acaba perdendo, porque se um time te paga, correto? O time A te paga, o time B não te paga, você fica meio preso naquela, inconscientemente, né, se o outro time, o que te pagou foi mal pra caramba, e aí, como você vai bater na tecla, como você vai ter a sua liberdade? Então, muitas vezes, esse vínculo do dinheiro que é muito perigoso pro jornalista. Por isso, seria correto os dois pagarem, ou se não, você pagar e ter a consciência de não... Não, você está me pagando, mas eu vou fazer meu serviço, meu trabalho, entendeu? Se você levar gol, se você for mal no jogo, eu vou falar, cara. Eu jogo aberto. Eu jogo aberto. Em relação às diferenças de cobertura, você vai numa entrevista coletiva de um clube profissional, você tem que esperar o entrevistado chegar da coletiva, aí você tem que entrar na fila do microfone pra fazer a pergunta pro cara. Tem vários jornalistas pegando a mesma resposta que você sentado ao seu lado, dividindo aquele espaço. E na Varza, você já vai no lugar, no olho no olho, de fato, é muito mais vivo e isso chega pro jornalista que está cobrindo Varza. É, de fato, uma cobertura mais viva, mais olho no olho, mais emocionante e isso, com certeza, aparece nas matérias e sai da mesmice, que eu acho que é o grande diferencial. Às vezes, a gente tem uma dificuldade imensa de conseguir coisas entre aços pequenas no profissional e na Varza, a gente tem uma infinidade de coisas gigantes e cercada de valores. Eu acho que é aí que é a questão essencial. A Varza é cercada de valores que talvez tenham se perdido um pouco na cobertura profissional por conta de burocracias e afins. Cara, melhorou bastante, viu? Acho que no início tinha aquela aceitação por parte do pessoal que só não sabia quem era, né? Agora, você está no campo, você faz um texto, uma matéria bacana e você vê o retorno, vê que a galera curte, você vê que de 50 visitas que eu tinha no meu blog no início, depois de um tempo, depois comecei a frequentar mais a Varza, comecei a conhecer o pessoal da Varza, o negócio, cada matéria que a gente fazia dava 400, 500, eu sei que é pouco, mas para mim foi um salto. Eu acho que a Varza perdeu um espaço de um modo geral. Eu acho que, na verdade, a cobertura das emissoras é um reflexo da realidade da Varza de forma geral. Então, o espaço que a Varza perdeu, até com a diminuição dos campos e com menos campeonatos e menos patrocínio e menos incentivo, acaba interferindo também na atenção que as emissoras e os veículos de comunicação dão para esse tema. No caso da Gazeta, o que eu me lembro é uma transmissão da Copa Kaiser a final de 2000, por exemplo, que aparece nos terrões da Varza, narração do Celso Cardoso, com o Fernando Solera, o Gorié, de repórter. E a Gazeta tinha um prazer imenso em transmitir isso, mas tem questões, às vezes, políticas, às vezes, de patrocínio, que eu, para ser bem sincero, nem sei entrar muito nesses quesitos, mas que acabaram interferindo também para a não transmissão, para a não continuidade. Mas é uma TV que está sempre aberta para a Varza, não à toa, a gente fez os terrões da Varza e agora pretende seguir trabalhando de forma contínua o futebol de Varza na programação. Eu acho que o meu trabalho do VarzaPed, ele diz o seguinte, olha, a Varza, amigão, não acabou. Eu não tenho culpa que quando você sai do seu trabalho, vai para casa ou vice-versa, você não passa por um campo de Varza. Não é por isso que a Varza acabou, é que você realmente não conhece mais a Varza, então para você acabou. Eu acho que o VarzaPed ao longo desses 10 anos, ele vem para botar um holofote numa atividade sociocultural que acontece dentro da cidade de São Paulo, muito pungente, muito forte e que muita gente não coloca o holofote que merece. E o principal, eu acho que o futebol de Varza, se você pegar a história da cidade de São Paulo, a industrialização, por tudo que a cidade passa até hoje, é um dos maiores fenômenos de resistência que existe na cidade de São Paulo, é a prática do futebol de Varza. Tem que gostar, gostar, senão você não... tem muito, muito pessoal. Equipes que vão disputar a próxima partida, botar fogo de Guaianazes e arco futebol clube. Essa espetacular saudação é de Piro Show, espetáculos pirotécnicos. Botar fogo de Guaianazes e arco futebol clube, os donos do espetáculo desta manhã. com o alemão que vai bater. É gol! Com o laço de alemão! Explode, povão! A vingura de Carveso colocou na frente a batida e a mão! Gol! 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 Gol!